Amigos do Manta Juventino, chegou a hora da gente ver para onde foram os jogadores que passaram pelo Juventus e que estão em outros clubes nessa Série A1, Série A2 e Série A3 do Campeonato Paulista. Vamos dar uma olhada quem são eles nesse vídeo. Nós vamos começar pela Série A2, a série que o Juventus participou. O comercial de Ribeirão Preto, nosso primeiro time da lista, tem o volante Romário, que passou pela Moca em 2021. Ele já está há algum tempo lá, defendendo as cores do Leão do Norte. O Monte Azul tem vários jogadores que passaram pelo Juventus, principalmente no ano passado. O André Lessa é o primeiro deles. Matheus Peregrini, goleiro do Juventus, entre 2020 e 2021, formado nas categorias de base do Juventus, foi titular nas rodadas finais e foi considerado um dos heróis que evitou o rebaixamento do Monte Azul. Junto com ele está o Natan, que também foi formado na base juventina. Os dois se conhecem bem, jogaram juntos aqui na Moca. No São Caetano também tem vários jogadores que passaram pelo Juventus. Um desses jogadores é o Dogão, que passou pelo Juventus em 2017. Ele foi para o São Caetano emprestado pelo São Bento. Por isso, a foto com a camisa do São Bento, nós não encontramos foto do Dogão com a camisa do Azulão. Tiaguinho, lateral direito, que jogou no Juventus entre 2018 e 2020, também está há algum tempo já na equipe do São Caetano. O Pablo é um zagueiro que também foi formado nas categorias de base do Juventus, esteve atuando no São Caetano nessa Série A2. Contemporâneo de Tiaguinho no Juventus é o lateral, pelo outro lado, o Paulo Henrique, que também está, assim como o Tiaguinho, já há algum tempo defendendo as cores do São Caetano. Agora nós passamos para a equipe do Taubaté, o Burro da Central. Lá nós encontramos Edivan, lateral, que jogou no Juventus em 2017. Lá no Taubaté também encontramos Lucas Cezanne, que jogou no Juventus já há algum tempinho, em 2014. E pelo Veloclube nós encontramos Léo Castro, que foi o artilheiro da Série A2 de 2020. Fechamos a Série A2, passamos para a Série A3. Nós vamos encontrar lá o goleiro Paulo Vitor, que jogou no Juventus entre 2017 e 2019. Paulo Vitor, que foi titular do gol juventino no período em que o André Dias esteve fora do moleque travesso. Esse ano, então, ele esteve defendendo as cores do Grêmio Osasco Aldax. No Esporte Clube São Bernardo, nós encontramos Ale, o volante experiente e veterano, que jogou no Juventus em 2006, entre 2019 e 2020. Na equipe da Itapirense, nós encontramos Lucas Gomes, que jogou no Juventus no ano passado. Junto com ele, Nunes, atacante já veterano, que jogou no Juventus faz mais tempo, em 2007, ainda na Série A1. Na equipe do Marília, defendendo as cores azul e branca, João Lucas, que jogou no Juventus entre 2019 e 2020. E Matheus Teta, formado na base juventina, o volante Matheus Teta, veja só que ele ganhou uma massa muscular. Tá fortão o homem aí, hein? Agora, a equipe da Sociedade Esportiva Matonense tem o Negueba lá nos seus quadros. Negueba que jogou aqui no Juventus entre 2021 e 2022. A equipe do União Suzano traz Guilherme Lobo, que jogou no Juventus ano passado. A equipe do Votopranguense traz um cara que foi muito querido aqui, que fez um sucesso aqui na Moca, e que partiu. Gustavo Alcindo foi uma revelação da Copinha de 2017, a Copa São Paulo de 2017, na qual o Juventus chegou à semifinal. O Gustavo Alcindo foi depois para a equipe do Havaí, permaneceu lá por um bom tempo, e agora está defendendo as cores do Votopranguense. Junto com ele, Léo Cunha, que passou pelo Juventus em 2018, aqui na Série A2. E agora fechamos a Série A3, passamos para a Série A1. Na primeira divisão da Elite Paulista, nós encontramos no Água Santa, finalista do Campeonato Paulista da Série A1, Bruno Xavier, que jogou no Juventus em 2020. Ao lado dele, Thiaguinho, o volante Thiaguinho, que jogou no Juventus entre 2016 e 2017, mais do que isso. Jogador formado na categoria de base do Juventus também. Pelo Botafogo de Ribeirão Preto, o Pantera, nós encontramos o Osmã, que jogou no Juventus em 2014. No Corinthians, é claro, tem o Paulinho, que jogou no Juventus na Copa São Paulo e no Sub-20 de 2006. Na equipe da Portuguesa de Desportos, encontramos Robson, que jogou no Juventus entre 2018 e 2020, que foi capitão do Juventus quando ele esteve por aqui. Na equipe do São Bento de Sorocaba, um jogador também da base juventina, Foguinho. Foguinho que depois do Juventus foi para o Botafogo, é um nome bem propício, inclusive, do clube para o qual ele se transferiu. E agora está jogando, portanto, na equipe Beneditina de Sorocaba. E para fechar essa lista, o goleiro Júnior Oliveira, que jogou no Juventus entre 2012 e 2013, naquela época em que o Juventus disputou o A3 e o A2. Ele conseguiu acesso na época e está atuando já há algum tempo na equipe do São Bernardo. Então é isso, a próxima semana tem mais. Se inscreva no canal se você não for inscrito, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos que gostam de futebol, que gostam do Juventus, que gostam de camisas de futebol. E a gente se vê. Até mais. Tchau. 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 Tchau.